Olá, tudo bem? E não se esqueça, na próxima quinta-feira, dia 27 de maio, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, estarei realizando a minha quarta live e, desta vez, com a presença da citopatologista doutora Carolina Deuner, professora da Universidade de Passo Fundo, com o tema Manejo de Fungicidas para a Cultura da Soja, onde estarei perguntando para ela se a aplicação no vegetativo realmente vale a pena e para controle de antraquinose, qual a melhor sugestão? Te espero lá! Leonardo, Paula, Edna, Leandro, sejam bem-vindos! Rodrigo, Matheus, opa, pode continuar entrando, pode continuar entrando... Larissa Gouveia, Sulamiro, obrigado aí pela presença! Vocês poderiam também estar colocando a cidade que vocês estão, tá ok? Para mim divulgando aqui, tá ok? Vamos lá! Boa noite, Guarapuava, sejam bem-vindos aí, Daniel, Frederico Rocha, Jatay, Lázaro, de Paraná, Rondônia, sejam muito bem-vindos aí no meu canal, obrigado! Guarapuava, São Paulo, boa noite, Rodolfo... Eu estou entrando um pouco mais cedo, tá ok? Para vocês virem já ir alinhando, tá? Mas às oito horas a professora já vai estar em contato comigo, tá? Para a gente bater um papo em relação ao manejo de fungicidas. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Nestor Taqueixo Kassai, engenheiro agrônomo e consultor aqui na região de Jatay, sudoeste do estado de Goiás. Tá ok? Até agora já temos mais de 30 pessoas já na sala. Juliano Souza, de Caldas Novas, seja bem-vindo! Milena, comigo, de Indiara, seja bem-vinda! Guilherme Adame, seja bem-vindo, Guilherme! Você que foi, acho que, aluno da professora Carolina, lá na UPF. Jonas... Breno, de Caiafônia, parabéns aí! Estamos chegando já próximo às oito horas. Tá ok? A gente vai estar batendo um papo aqui em relação, então, ao manejo de fungicidas na cultura da soja. Tá ok? Já vamos se preparando aí para a próxima safra. Os milhos já estão bem adiantados, praticamente. Jean, Bilela, boa noite! Matheus Reis, seja bem-vindo! Então, como eu havia falado, então, no milho, né? No final de semana choveu bem aqui na nossa região, da Regina Bins. No último final de semana, na nossa região de Jatai, choveu bem, graças a Deus, né? Choveu não só em Jatai, mas tudo em torno aqui. Julho, grande abraço! Então, houve chuvas boas, em torno de 20, 30, até 100 milímetros, né? Que, praticamente, vai ajudar bastante. As perdas já são consolidadas, né? No entanto, essas chuvas vão colaborar bastante, né? Para evitar perca. Porque eu estava vendo, cada dia que passava sem chover, o milho estava perdendo produtividade. Mas, graças a Deus, choveu, né? E tem muito milho ainda que vai ajudar a encher o grão. Acho que já estamos próximos das oito. Ok, um só está conferindo aqui. Isso, então, já estamos preparando, então, para a próxima safra. Os produtores, grande parte, já adquiriram os produtos, certo? Principalmente, semente e fertilizantes, certo? E os químicos, grande parte, também, né? Mas ainda tem um mercado aí para rodar, né? Tem muitas áreas novas sendo abertas e também necessitam também desses insumos, né? Então, nada mais do que a gente está batendo um papo hoje com a professora, Carolina para estar alinhando algumas dúvidas. Está ok? E informação sempre é bom, né? Hoje, as informações o Wilson Matana também chegando aí, certo? Hoje, a informação é primordial, né? A Carolina e o Juliano também entrou na sala. Gustavo Rodrigues pode também estar falando aí dos municípios de onde vocês são. Está ok? Até para ver a abrangência do nosso canal em todo o Brasil. Está ok? Hoje, a AgroMTK, o meu canal, já tenho 14 mil inscritos no Instagram. No YouTube, hoje, já atingi a marca de 11 mil seguidores e no LinkedIn, já tenho mais de 23 mil seguidores. Então, já estou com mais de 40 mil contas, 48 mil contas me seguindo. Está ok? Isso é uma satisfação muito grande. André, na Gaoka, prazer em estar revendo, apesar que online. Está ok? Então, pra mim, é um prazer estar divulgando as nossas informações. É um pouquinho aqui do que acontece aqui na nossa região. Como havia falado, choveu bem. Hoje mesmo, alguns produtores que estavam em dúvida em estar fazendo uma segunda ou terceira aplicação no milho, muitos produtores já nesta semana, depois após a chuva voltaram já a investir mais no milho também. Uma vez que os preços ainda continuam bons, apesar de ter uma retraída, mas mesmo assim o mercado ainda está bom, o produtor está investindo na cultura, uma vez também que o preço do grão está ainda bom. Então, vamos aguardar a professora. A professora deve estar entrando. e para a gente começar já o bate-papo. Está ok? Professor Paulino, muita gente entrando, já estamos por volta de mais de 40 pessoas já na sala. Está aguardando a professora para estar começando o nosso bate-papo. hoje em Jatair, o clima está já fresco, se bem que agora a tarde esquentou e acho que existe ainda alguma previsão de chuva para a próxima semana. Apesar que essa última chuva que deu foi muito boa, foi praticamente uma chuva geral aqui na nossa região. a professora já entrou. Professora, tudo bem? Tá, vamos ver se a senhora... Tá, tudo bem, vamos lá. professora, convidei a senhora. Vamos lá. Olá. Olá. Olá, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com você hoje, Nestor. Ótimo, ótimo. O som está bom para a senhora aí também, né? Ótimo, está ótimo. Ótimo, né? A imagem, o sol, não. Tranquilo, então. Então, primeiramente, boa noite, agora oficialmente, estamos entrando oficialmente agora no ar, tá? Hoje com a palestrante, palestrante não, né? Um bate-papo aqui com a professora Carolina Deuner, doutora, né? Em fitopatologia, professora da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nestor Taquias Chikassai, sou engenheiro agrônomo e consultor aqui na região de Jataís, do oeste do estado de Goiás. Meu canal é o AgroNTK, né? Eu tenho o canal tanto no Instagram, Facebook e no LinkedIn, tá ok? Então, professora, pode até, vou até conversar com a senhora. Hoje já está aí, hoje está 30 graus. De manhã fez um friozinho, mas voltou a esquentar no final da tarde. A senhora está, onde que a senhora, a senhora podia estar falando onde ela está e se apresentar também melhor aqui para os nossos seguidores. Muito bem. Boa noite a todos. Então, meu nome é Carolina Deuner, eu sou professora da Universidade de Passo Fundo e consultora aqui na região de Passo Fundo. Hoje nós estamos aqui com uma temperatura bem agradável, mas tivemos um frio bem intenso aqui no sul do Brasil. Eu vi que tem vários alunos e vários consultores aqui da região também, né, do sul do Brasil. Gostaria de comentar, Néstor, que eu sou natural de Goiás, próximo aí de Rio Verde. Nossa, que satisfação. Eu sou goiana. É, eu sou de Anápolis. Então, pertinho aí de Rio Verde. Isso, de Goiânia? Isso. Isso. Então, conhece Pequê e come de Eroba. Isso aí, pamonha. E pamonha, de sal e de doce. Então, eu já estou aqui no Rio Grande do Sul já há 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos. Trabalhei numa empresa de sementes antes de entrar na Universidade de Passo Fundo. E na Universidade eu já estou há 12 anos. Correto. A minha área de atuação é fitopatologia, muito focada em controle químico de doenças em soja e trigo. Certo. Ótimo, ótimo. Então, normalmente a gente fala assim que é o cara. Então, a professora basicamente é o cara dos fungicidas. Muito bem. Vamos lá trocar uma ideia bem interessante hoje, Néstor. Sim, com certeza. Vamos lá então, professora. Os insumos da próxima safra alguma parte já rodou. Certo? Da próxima safra 21, 22. Hoje, praticamente aqui na nossa região, os produtores fazem em média três aplicações de fungicida. Certo? Qual que é a média aí no Rio Grande do Sul? É, a nossa média é um pouco maior do que aí nessa região. Nós fazemos aqui entre quatro e cinco aplicações. Depende daí se o material ele é mais precoce ou mais tardio. Certo, certo. Mas entre quatro e cinco aplicações. Quatro e cinco aplicações. Não, correto. Aqui, normalmente, são três aplicações variando de quatro e um outro fazem duas. Mas ciclo em torno de ciclo médio aqui para nós o material mais plantado é em torno de 110 dias de ciclo. E o ciclo que predomina aí? Aqui nós temos materiais que variam de 90 a 120 dias. Certo. Mas a maior faixa seria... É, próximo de 110 dias. 110 dias também, tá? Isso aí. E o professor... Tá, tá ok. Mas antes de falar dos fungicidas, né? Vamos falar um pouco das doenças, né? Eu até listei algumas doenças. Acho que é uma as principais, né? Dentre dessas aqui a gente pode estar selecionando algumas, né? Para a gente estar conversando que para mim tem mais um aspecto assim econômico. Tá ok? Tá? Isso. Nós temos hoje na cultura da soja em torno de 40 doenças que ocorrem na cultura, mas nem todas, né? Ocorrem em todas as regiões. Isso aí. E algumas causam mais, outras menos, né? Dano econômico. Isso aí. Nós temos doenças desde a fase inicial da cultura, né? Até a fase de enchimento de grãos. Então, nós temos aquelas doenças que... Eu falo que todas as doenças que estão na semente, que são os patógenos necrotróficos, eles vão para algum lugar. Para onde eles vão? Ou eles vão para a raiz ou eles vão para a parte aérea. Então, por exemplo, nós temos as doenças radiculares, que é macrofomina, podridão de risotônia, fitófita, fusário, geográfico, né? Então, essas são doenças da parte... As doenças radiculares. Nós temos também aquelas doenças que estão na semente e vão para a parte aérea. De maneira geral, são as doenças foliares, né? Certo. Então, antraquinose, septoriose, crestamento de cercóspora, né? Tá. Nós temos todo o complexo de manchas. Certo. Porque a senhora falou assim, por exemplo, até septoriose também, às vezes já vem na semente? Sim, a septoriose, ela é um necrotrófico presente na semente, Nestor. Só que qual é o problema? Hoje, se a gente pegar uma patologia de sementes, eu nunca vi septoriose na semente. Talvez a metodologia que a gente use para detectar a septoriose na semente, ela não seja adequada, né? Certo, correto. Então, a metodologia que a gente usa para detectar os fungos na semente, ela é uma metodologia que pega a maioria dos patógenos. Então, a gente tem mais dificuldade de pegar, por exemplo, esclerotínia, né? Certo. Precisa de uma metodologia diferente, o morro branco. E a gente... Eu nunca vi septoriose, mas a gente sabe que ela é transmitida via semente. Ah tá, porque pra mim é um fato até novo, né? Posso até ter lido alguma coisa, né? Mas assim, na prática, né? Como a doutora falou, é difícil. O único que a gente vê visualmente mesmo é a cercóspora quicute, né? Isso. A cercóspora, ela é bem visível e vou contar uma novidade aqui para o pessoal que está assistindo. Então, de primeira mão. De primeira mão. Aí, valeu. Nós aprendemos... Certo. Nós aprendemos na faculdade ou no curso técnico que era cercóspora quicute, não é isso, Néstor? Certo. Isso. Só que nós estamos fazendo um trabalho junto com uma aluna que está presente aqui, a Moniquele, que faz mestrado na Universidade Paz Funda em parceria com uma empresa. E a gente mandou alguns isolados de todo o Brasil. Nós temos mais de 30 isolados. E desses isolados, eles foram sequenciados molecularmente. nenhum deles... Tudo cercóspora. Tudo cercóspora. Certo, certo. Entendi. Tudo cercóspora quicute. Nós achávamos que era cercóspora quicute. Foram isoladas daquelas sementes arrocheadas ou das folhas com sintomas. E desses isolados, nenhum foi quicute. Nós temos uma espécie nova que predomina que se chama cercóspora flagelares. corretto. Já está identificado, então. Então, por que que a gente aprendeu que era quicute? Porque naquela época, provavelmente, a espécie que predominava era quicute. Toda vez que eu troco os cultivares, eu troco a predominância dessas espécies. Então, provavelmente, as espécies mudaram porque nós trocamos a genética, né? O melhoramento foi incorporando materiais novos, genótipos novos e, consequentemente, mudou a população do patógeno. Então, nós estamos avançando e aprofundando nesse estudo, mas eu posso afirmar para vocês que nós temos esses mais de 30 isolados de todas as regiões do Brasil, ou da maioria das regiões do Brasil, que não é mais cercóspora quicute, que predomina. Tudo bem. Provavelmente, é a flagelares. Tudo bem, professora. Aí, pensando nesse sentido, professora, os TF nossos estão funcionando para essa outra espécie? Olha só, paralelo a esse trabalho de identificação, a gente está fazendo o trabalho de teste com os fungicidas do mercado. Nós decidimos, Nestor, fazer primeiro com os fungicidas da parte aérea para ver se vai ter o mesmo controle que se tem para cercóspora. Uma segunda fase, nós vamos, então, avançar no tratamento de sementes. Ah, tá ok. Mas a gente sabe que já existe alguma variação de controle para os fungicidas. Certo, correto. Não, tá ok. Professor, só continuando, então, tá? Eu listei algumas doenças, né? Por exemplo, acho que a primeira doença a entrar aqui, pelo menos na nossa região, aqui seria a septoriose. Tá? Ok. Aí depois eu... Se quiser contar... É, pode ir até comentando alguma coisa, né, professor? Para depois nós fazer uma... Isso. A septoriose, ela é a primeira doença que ocorre, de maneira geral, na cultura da soja. Independente da região. Aqui, que seja aqui, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Isso. Aqui também. Nós não fazemos um controle específico para a septoriose. porque normalmente ela aparece nas folhas cotiledonárias e depois ela não tem uma grande evolução na parte aérea. Acaba evoluindo, por exemplo, na região de vocês, antraquinose mancha-alvo e na nossa região, pela temperatura noturna ser mais fria, acaba entrando oídio ou mesmo crescendo o crestamento de cercóspora. Né? Não estou falando que oídio é mancha, mas eu estou dizendo que pela nossa condição de temperatura noturna mais fria, o oídio acaba sobrepondo as manchas num cenário de menos umidade. Certo, correto. Porque tanto é que aqui na nossa região o oídio existe, né? Dependendo de algum material, né? Algum talhão, tá? Mas em termos de dano econômico é pouco significativo, né? Pelo menos nas áreas que a gente tem acompanhado. Aqui no Sul ela é muito importante por causa da temperatura noturna. ser mais baixa. E como vocês têm a temperatura noturna mais alta, então o oídio não é um problema. Certo, tá? Eu listei também a mancha-alvo, né? Que a professora comentou, tá? Só que aqui em Jatai praticamente somente alguns materiais, né? Tem demonstrado mais uma pressão maior em alguns materiais, tá? Ainda, entre aspas, assim, não é uma doença ainda que causa muito dano econômico, talvez no Mato Grosso ela tenha uma pressão maior que aqui em Goiás. Pelo menos aqui na nossa região de Jatai. Isso. Ela é uma doença com potencial de dano muito grande, Certo. Ela varia... Isso. De material para material, né? Isso. Tem diferença na resistência genética e nós temos também a condição climática. Por exemplo, no Mato Grosso ela é mais agressiva, né? Certo. Temperatura noturna... Normalmente temperatura noturna mais alta. Mais alta. E aqui no sul, na região mais quente, que é uma região mais próximo de Santa Maria, Cachoeira, né? Aquela região mais quente aqui do sul, do Rio Grande do Sul, a gente vem detectando o aumento da mancha-alvo, que não é comum. Por exemplo, onde eu estou aqui na região norte do Brasil, a gente praticamente não tem mancha-alvo, mas na região mais quente do Rio Grande do Sul é uma doença que está crescendo. E a gente sabe que no Mato Grosso, por exemplo, tem bastante problema por causa da interação com o nematóide de cisto. Então, o nematóide de cisto, a maioria dos materiais que tem resistência para nematóide de cisto são suscetíveis à mancha-alvo. Então, ela é uma doença que a gente já tem problema de perda de resistência dos fungicidas, a gente vem vendo perda de performance principalmente para o grupo químico das estubirulinas, então, a gente já tem uma certa cautela no controle da mancha-alvo. Está correto. Então, existe essa relação, professora, entre o nematóide de cisto e... Mancha-alvo. E mancha-alvo. Então, quando o material é suscetível à nematóide de cisto, tem mais chance, então, de entrar a mancha-alvo. Isso. Quando o material é resistente à nematóide de cisto, normalmente, ele é suscetível à mancha-alvo. Ah, correto. Entendi. Aí, quer dizer, o produtor tenta resolver um problema e aí acaba tendo um outro problema na parte aérea. Isso aí. Certo. Correto. A professora comentou a respeito de nematóide. Já está aí, aqui o pessoal fala que é o berço e a mancha de nematóide. Devido à pressão grande aqui, até os materiais de soja que acaba se estabelecendo aqui na nossa região, um dos principais fatores é que o produtor até os técnicos acabam elegendo seria a resistência do material quanto a resistência nematóide. No Rio Grande do Sul também, até para o pessoal saber, até para nós conhecer também, também existe essa pressão também de nematóide? Olha, desde de 2012 até 2019, 2018, eu fiz um levantamento de nematóides, a gente tinha um laboratório de análise de nematóide na Universidade de Passo Fundo, hoje a gente só faz análise interna, mas era um laboratório de prestação de serviço e eu acabei fazendo um levantamento, então toda vez que o produtor entregava uma amostra era obrigatório ele me dizer o município, essa era a única exigência que eu tinha com relação à informação do produtor. E a gente começou a mapear quais nematóides estavam presentes, porque o pessoal falava que nematóide não era um problema no sul do Brasil, que no sul a temperatura era muito baixa no inverno e a gente achou muito nematóide de galha, meloidógeno, muito pratilencos para a nossa surpresa e aí quando eu comecei esse levantamento muitos produtores falavam não, mas pratilencos é um problema do cerrado, não vai ter no sul do Brasil porque a temperatura é muito baixa, o nematóide é de uma condição, esse nematóide é do cerrado e a gente percebeu que não. Só que aqui nós ainda não temos um nível muito alto dos nematóides, então o produtor acaba convivendo com esse nematóide sem precisar adotar estratégias ainda pensando em diminuir a população, porque a população está no nível baixo. Então a gente fala que o Rio Grande do Sul é o cenário do Mato Grosso há 20 anos atrás, que o produtor passou pela descoberta, não precisou por muitos anos adotar nenhuma medida de manejo específica e que em algum momento ele vai começar a ter os danos causados pelo nematóide, porque nas áreas que a gente observou normalmente a gente tem mais de um nematóide, a gente normalmente tem pratilencos e meloidógeni, ou tem os três que é o nematóide de galho, o nematóide de cisto, o heteródera e o pratilenso, o nematóide das lesões. Então a gente percebe que existe, a gente sabe que existe, está muito bem mapeado nesse nosso trabalho os municípios, só que a gente precisa num médio prazo adotar estratégias de convivência. Ainda o produtor não está adotando porque o nível não está tão alto assim. Certo, ainda não está interferindo então na produtividade. Exatamente. Certo, mas aí por acaso e os produtores a hora que vai escolher um material pra plantar, ele leva em consideração alguma coisa ou não? Então, Nestor, aqui é diferente do centro-oeste. Às vezes a gente não tem aquela informação tão detalhada dos obtentores quanto a gente tem pros materiais do centro-oeste. Por exemplo, esse material ou esse cultivar ele é resistente ao javânica, meloidógeni javânica e suscetível ao meloidógeni incógnita. Às vezes aqui no sul a gente não não tem essa informação tão fácil nos catálogos ou na internet. Por exemplo, pra raça de cisto nós também não temos a informação de qual raça é resistente. Essa é uma informação importante. Então, nesse ponto nós estamos bem aquém do centro-oeste do Brasil com relação a informações. Alguém colocou ali foi o Leandro estou vendo ali perguntando qual a precaução que devemos tomar eu imagino seja com relação ao nematóide. Leandro, a melhor estratégia seria não deixar entrar essa é a mais eficiente porque depois que o nematóide entrou na propriedade o produtor vai ter que adotar medidas de convivência quando o nível estiver alto e muitas vezes essas estratégias passam por ter que tirar a soja. então ele vai ter que fazer o que? Rotação de cultura vai ter que fazer um tratamento de semente em algum momento ele vai ter que colocar a questão de palhada vai ter que incorporar mais palhada no sistema usar genótipos resistentes cultivares resistentes então toda essa estratégia vai ser importante. E aí tem o Feitosa o Feitosa está perguntando de controle de nematóide a gente sabe que existem vários fungos e bactérias utilizados para controle de nematóides isso é fato ele colocou um produto que eu acho que seja a base de tricoderma o tricoderma ele é muito bom para mofo branco por exemplo para nematóide nós temos outros fungos nós temos parcelomices nós temos uma bactéria bacilos nós temos pasteuria é delvéria isso então a gente tem várias outras opções o tricoderma de fato não é o mais indicado e a rotação de cultura tem alguém perguntando ali também ela é fundamental só que o que que acontece dependendo igual na nossa região quais são as estratégias que o produtor pode adotar depois o Nestor pode comentar o que o pessoal faz aí no centro-oeste mas aqui o produtor ele vai trabalhar com soja a vocação dele é soja que na nossa região não tem safrinha e ele vai no máximo trabalhar com milho no verão então a nossa a nossa rotação é bastante limitada e se a gente for pensar no preço da soja hoje o produtor de fato quer plantar soja então o que eu sempre recomendo é que o produtor faça na propriedade um esquema de rotação que em algum momento dentro de algum talhão ele faça essa rotação ele não precisa tirar toda a soja e botar milho por exemplo mas em algum momento ele tem que fazer esse esquema e a palhada é sempre importante adição de matéria orgânica no sistema principalmente pensando em nematóides a professora a professora comentou em relação ao milho mas é o pratilencos ou o cisto que tem também agora me fugiu o pratilencos na verdade assim o pratilencos eu tenho que escolher um híbrido de milho que tenha um fator de reprodução mais baixo mais baixo correto isso no caso de meloidógeno nós temos resistência então eu tenho eu não vou ver aquele sintoma de galha no milho mas o milho é um hospedeiro então eu tenho que pegar materiais primeira coisa é identificar o nematóide identificando o nematóide eu posso escolher o híbrido que seja resistente a meloidógeno nematóide de galha e posso escolher o milho com menor fator de reprodução para pratilento para pratilento para nematóide de cisto o milho é resistente então seria uma estratégia isso alguém perguntou isso atenção maior então para pratilento isso aí alguém perguntou ali deixa eu olhar eu aproveito e vejo aqui as perguntas e já vou respondendo cobertura verde claro é muito importante e aí ele perguntou do sorgo o sorgo é como milho então ele também para isso que eu falei para alguns nematóides ele pode multiplicar e para outros ele vai vai ser não hospedeiro tá ok é professora aqui tem algumas áreas que eu acompanho e a minha melhor rotação que eu acompanhei foi com crotalária expectabilis em área de nematóide praticamente a melhor rotação que teve que teve melhor resultado só que aí às vezes o produtor deixou de plantar o milho safrinha e plantou a crotalária logo após a soja entendeu porque aqui predominam duas espécies de crotalária a expectabilis e mais a ucraleuca a ucraleuca acho que é mais fácil o acesso mas mesmo assim a ucraleuca ainda ela é tem um nematóide que ela ainda o fator de reprodução dela é um pouco maior do que o expectabilis isso aí o expectabilis controla os três digamos assim e ucraleuca ela escapa o pratilencos escapa o pratilencos é vai ajudar mas não vai ser sozinho não vai resolver tudo não vai resolver tudo eu falo que o manejo de nematóide só para a gente fechar essa questão ela é baseada em resistência genética então uso de cultivares mas aí também né professor em relação a normalmente a gente não faz isso na prática mas a pesquisa recomenda não só ficar também plantando os materiais aí com resistência né não nós temos que colocar no esquema de rotação dos materiais colocar resistente suscetível então resistência genética controle cultural né pela rotação de cultura e controle químico na semente ou no suco que são as opções que a gente tem para trabalhar não temos nenhum produto de parte aérea para nematóide certo e o professor aqui já teve uma época que o pessoal andou voltando agora ainda nos nematóides o pessoal chegou a aplicar muitas vezes a abamectina tá ok via foliar né por volta ali antes do pós-emergente tá a professora tem alguma informação algum estudo que comprova essa eficiência porque o objetivo aí da abamectina quando aplicado é para atingir o solo né não a parte aérea da planta isso aí a gente sabe que a abamectina ela tem uma ação sobre o nematóide né mas a forma como foi aplicado no solo o produto chega muito diluído né certo então ele não tem o efeito esperado mesmo então a concentração isso tem um controle mas não é e também não pensem num controle tão alto quanto a gente pensa para 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 doenças por exemplo né a gente está falando de um patógeno que está escondido abrigado no solo né no solo né tá aí a abamectina vai pegar mais platilenco cisto ele pega mais o nematóide de galha mais um pouco mais de é galha primeiro e platilencos depois e depois né porque aqui na nossa região predomina mais platilencos e cisto galha é muito pouco isso aí tá ok tá ok professor dando sequência aqui em relação às doenças né a gente já falou um pouco de septoriose cercóspora mancha-alvo né mofo branco que algumas regiões mais altas né tem um pouco de pressão de mofo branco mas aí os produtores normalmente já fazem um controle preventivo tá ok o mofo branco é vamos falar um pouco de mofo branco e a gente fala um pouquinho de antraquinose nós estamos aqui no olho do furacão do mofo branco e às vezes eu tenho oportunidade de rodar muito no centro-oeste na região norte e aí o pessoal fala ah mas lá não tem mofo branco claro que tem né tem muitas áreas com pivô muitas áreas com feijão então a gente sabe que tem é aí no sul no sul né eu digo aqui no sul a gente tem muito problema e no centro-oeste também tem algumas regiões porque o pessoal tem pivô e tem a questão de rotação com culturas suscetíveis girassol feijão algodão né então essas culturas são suscetíveis a esclerotina e o que que acontece a altitude também vai influenciar bastante olha a altitude não é mais um fator limitante se no centro-oeste tem né aqui a gente no sul em regiões mais altas a gente tem uma uma quantidade muito importante mas não quer dizer que em altitudes mais baixas nós não teremos o problema então isso isso já é um pouco de mito né porque a gente percebe que ele é um patógeno extremamente adaptado e o fator mais limitante é a umidade qual que seria o ponto crítico chuva no florescimento então aqui na nossa região o pessoal tem adotado o manejo integrado que é o que uso de biológico né uso de químico trabalhar com um adensamento menor né preferencialmente se possível a gente sabe que não é fácil mas trabalhar com soja de hábito determinado 90% dos materiais da nossa região é de soja é hábito de crescimento indeterminado e trabalhar com as aplicações sequenciais no florescimento correto a professora fala correto a professora cita determinado porque no caso o florescimento é mais concentrado né professora porque isso aí o crescimento é determinado chega aquela hora a planta da soja floresce praticamente tudo de uma vez ao contrário do crescimento indeterminado que a planta vai crescendo vai soltando flor né então a concentração fica mais dispersa né então fica mais difícil o controle né professora isso aí então a gente tem começado a trabalhar na linha dos biológicos também porque porque hoje todas as empresas de químico compraram alguma empresa de biológico antes era assim biológico é bom químico é ruim químico é bom biológico é ruim hoje não é mais assim hoje é químico e biológico então hoje a gente tem que proporcionar a solução integrada para o produtor certo é porque o biológico acaba sendo uma ferramenta né professora isso aí eu não posso comparar o químico com o biológico porque o biológico vai perder sempre né porque o químico é a ação imediata e o biológico precisa de multiplicação desse organismo para então no caso a degradação de escleródeo de mofo branco correto até para tem muita maioria são técnicos que estão acompanhando a gente produtores mas também tem muita gente que às vezes não é do campo né então só para talvez ilustrar talvez não seja quer ver eu vou estar falando assim professora quem sabe os biológicos seria tipo uma homeopatia né poderia ser mais ou menos assim professora né poderia e os produtos químicos né como seria então os medicamentos né os medicamentos químicos né isso aí um de ação a longo prazo biológico e o de ação mais imediata os químicos isso aí um completaria o outro isso então eu tenho qual a estratégia para mofo branco eu tenho eu tenho que pensar em trabalhar incorporar né no sistema o biológico de várias formas né no solo quando houver umidade trabalhar com aí no caso o tricoderma já vai bem né professora isso o tricoderma de fato é uma das estrelas aí do biológico tricoderma bacilos certo o tricoderma praticamente acho que é o mais antigo né pelo menos aqui na região né que os produtores já vem aplicando aí há muitos anos isso aí então eu tenho que fazer o que a incorporação do biológico no sistema é trabalhar com uma planta com maior aeração ou seja não carregar na população de plantas né ter uma área mais aerada isso principalmente a área que tem histórico né professora exatamente depois trabalhar com a aplicação de fungicidas específicos e aí nós estamos falando de produtos específicos para mofo então a gente tem é fluazinam a gente tem carboxamida né então a gente vai compor esse manejo na tal da aplicação sequencial que que é a aplicação sequencial é aquela que eu posso fazer no início do florescimento e de 7 a 10 dias depois ou no pré-fechamento das entrelinhas e no início do florescimento a escolha do produto para esses momentos depende se o fungicida ele é sistêmico ou se o fungicida ele é protetor por exemplo se eu quiser aplicar o fungicida no pré-fechamento das entrelinhas eu tenho que entrar com o fungicida sistêmico uma carboxamida específica para mofo por exemplo se eu quiser colocar um fungicida na flor aí ele pode ser sistêmico ou ele pode ser um fungicida protetor como é o caso por exemplo do fluazinam certo certo viu professora a professora fala florescimento né aí o ideal é o que saiu as primeiras flores já começam a aplicação certo o que que acontece como a soja é de hábito indeterminado eu vou ter um período de florescimento mais longo certo certo e desuniforme por isso que eu faço a aplicação sequencial no início do florescimento eu protejo as flores que já estão expostas e de sete a dez dias depois aí tem que ver o período de florescimento do cultivar eu entro com a aplicação sequencial para proteger as flores que quando eu fiz a primeira não estavam abertas correto é porque querendo ou não né professora o fungo vai se alimentar das flores né para ocorrer aí a recorulação isso aí a entrada do fungo é via pétala ele coloniza as pétalas e aí ele entra né sistemicamente por ali é uma infecção floral floral né porque aí no caso os micérios ali já estão no solo né é os escleródeos eles vão ficar lá no solo e vão formar o apotécio que é aquela estrutura que lembra um cogumelo né os apotécios vão jogar os esporos lá na flor e aí a infecção vai ser via flor então como é que o apotécio como é que o escleródeo sabe que está na hora de germinar comprimento de luz né e umidade no solo certo é justamente a professora falou chuva né é porque normalmente quando o florescimento da soja aqui coincide com uma época com pouca chuva com mais sol a pressão do mofo branco é mais baixa né e normalmente e quando coincide com o período mais chuvoso aí é só procurar nesses estalhões onde já tem histórico que a gente provavelmente vai achar né professora isso vou dar um relato do que aconteceu aqui no sul do Brasil e eu sei que tem bastante gente aqui da nossa região nós tivemos um janeiro muito chuvoso e o janeiro coincidiu com o florescimento da soja em algumas regiões e o produtor não conseguiu a maioria dos produtores não conseguiu entrar para fazer a primeira aplicação entendi então a sequencial da sequencial a primeira muitos produtores não conseguiram fazer porque não parava de chover quando eles foram fazer a segunda eles já tinham perdido o time então esse ano nós tivemos uma altíssima intensidade de mofo branco aqui na nossa região justamente porque choveu exatamente no florescimento e o produtor não conseguiu entrar e perdeu o time de aplicação professor e no caso uma aplicação via aérea não seria interessante devido as áreas são pequenas às vezes no sul aqui na nossa região a maioria das áreas são tratorizadas não é como no centro-oeste na região norte então o produtor precisa esperar alguns dias para conseguir entrar até cumprimentando também né professor outra coisa que eu acho interessante também no controle do mofo branco é a palhada né a palhada é uma barreira física né ela é uma barreira física que evita a jogada dos ascosporos dos esporos lá para a flor então ter palhada então completando aquela ideia do manejo ter palhada trabalhar com biológico trabalhar com uma densidade de plantas menores e fazer a aplicação sequencial é o que vai garantir um bom controle da doença ah bom eu vou fazer só o biológico não vai ser legal eu vou fazer só o químico não vai ser legal eu vou fazer só a palhada e as estratégias isoladas não serão eficientes eu tenho que adotar o manejo integrado certo correto agora então vamos comentar alguma coisa então a respeito da antraquinose antraquinose essa doença é a doença que mais está crescendo na região centro-oeste norte e nordeste ela é uma doença extremamente agressiva tem uma taxa de transmissão alta o que é taxa de transmissão passa da semente para a parte aérea passa da palhada para a parte aérea e ela normalmente é um problema maior em regiões mais quentes é por isso que na região central norte e nordeste do Brasil ela tem predominado eu falo que aqui no sul o produtor tem muito medo da ferrugem no centro-oeste o produtor tem muito medo de antraquinose mancha-alvo né então é uma doença importante é uma doença que rouba potencial produtivo nós não temos cultivares resistentes a gente tem níveis de tolerância diferentes então quando a gente vai conversar com um produtor aí na propriedade no centro-oeste ou no norte a primeira queixa dele é a antraquinose porque ele sabe que a diferença entre os materiais não é muito grande e quando a condição for muito favorável ele vai ter uma epidemia importante né existem a gente tem feito um trabalho também de monitoramento da sensibilidade de fungos afungicidas pensando em coletótrio né o agente causal da antraquinose e de fato né Nestor podem escrever que essa vai ser uma das piores doenças aí associada com mancha alvo já é né em algumas regiões eu tenho oportunidade de visitar bastante a região da Bahia ali Luiz Eduardo guardo barreiras naquela região a gente sabe que é um problema grande ali né com relação a antraquinose tá é o problema da antraquinose né professora primeiro eu vejo né o diagnóstico dela né tem alguns sintomas que por exemplo né que às vezes acaba a gente errando né o diagnóstico em relação a antraquinose isso por exemplo nessa safra vou dar um relato ali do Paraná eu visitei alguns produtores que tinham queixa de abortamento de vagens então a gente sabe que muito muito dessa questão quando você manda uma planta para um laboratório e ele faz a detecção de coletótrio é muito comum o coletótrio estar presente em qualquer planta que tenha tecido morto que tenha um pecilo morto que tenha uma folha morta ou vagem porque ele é um necrotrófico ele entra né ele gosta de tecido morto então quando você manda para o laboratório e às vezes as pessoas detectam coletótrio e colocam no laudo que encontrou o fungo que causa a antraquinose a gente tem que fazer uma análise crítica né Nestor a gente tem que entender o seguinte ele entrou antes ele causou ou ele entrou depois então no caso do Paraná os primeiros relatos eram ah não é antraquinose é um problema de antraquinose quando a gente foi ver eram abortamentos de vagem causados porque o solo estava muito encharcado e a planta não conseguia ter a translocação normal e em função disso ela acabava abortando algumas vagens as vagens eram enviadas aos laboratórios e lá eles detectavam coletótrio mas a pergunta é novamente eu tenho que fazer análise crítica para saber quem causou e quem entrou depois então eu estou relatando isso porque a antraquinose leva muita culpa que ela não tem nós temos muita dificuldade na diagnose de antraquinose certo correto eu vou até contar uma experiência própria né professora por exemplo no ano retrasado no caso aí professora seria o que então a antraquinose seria um fungo oportunista oportunista exatamente ele gosta de ter sido morto isso exatamente então no ano retrasado na safra retrasada começou a aparecer na minha região que eu atendo algumas plantas com a parte superior né é necrosada correto tá aí eu coletei essa amostra e veio para o laboratório né e deu o que antraquinose certo então aí ficou como sendo antraquinose tá aí nesse ano nessa última safra é começou a aparecer o mesmo sintoma tá só que aí eu fui relacionar fui pesquisar né aí eu até diagnostiquei né fechei meu diagnóstico como sendo deficiência de potássio não sei se a professora viu alguma coisa no final de ciclo aconteceu no Paraná por exemplo que eu acho que eu vi muitos relatos né já tá parecendo comum né e muita gente já tá pensando às vezes como acontece lá no final essa deficiência de potássio muita gente tá pensando que a soja já tá fechando o ciclo né mas pelas áreas que eu acompanhei eu fechei o diagnóstico como sendo deficiência de potássio né a professora chegou a ver alguma coisa aí no sul também ou mais é no Paraná eu vi algumas áreas no Paraná aqui no sul eu recebi algumas mensagens né de produtores muito semelhante a essa área que eu tinha visto lá no Paraná e de fato é preocupante porque a gente tá trabalhando com uma soja de alto potencial produtivo isso exatamente e qualquer perda de área foliar isso impacta direto no enchimento de grãos então é uma planta extremamente eficiente em converter luz em foto assimilados mas ela também é muito dependente da presença das folhas então foi uma preocupação foram casos mais pontuais no Paraná eu vi algumas áreas aqui no sul eu vi alguns relatos de produtores que me consultaram mas eu não visitei nenhuma área certo mas eu achei bem pertinente também né professora porque por exemplo a quantidade de potássio quando ela está enchendo o grão a planta exige uma grande quantidade como hoje a produtividade até então era 40 50 não vou falar 40 na década de 80 mas vamos dizer 50 60 sacas né professora hoje a gente tem talhão aqui talhão de área comercial que chega próximo a 90 sacos 86 sacos então o potencial produtivo desses materiais cresceu muito né então querendo ou não a extração aí de nutrientes né é muito maior né professora exatamente então se a gente pensar esses materiais que são altamente produtivos eles são muito mais suscetíveis às doenças mas a gente tem que fazer aquela análise crítica né quem causou o que é o efeito e o que é a causa né certo não está ok viu professora em relação então à antraquinose porque eu acho que como a professora falou hoje pra nós é muito mais fácil a gente controlar uma ferrugem do que uma antraquinose isso isso com certeza por que que é mais fácil controlar a ferrugem do que a antraquinose a ferrugem ela é uma doença importante agressiva só que ela leva um pouco mais de tempo pra matar o tecido e no caso das manchas foliares elas rapidamente matam o tecido eu aplico o fungicida no tecido morto eu tenho uma menor absorção né do fungicida então consequentemente eu tenho que aplicar o fungicida no caso de antraquinose ou qualquer outra mancha foliar antes da mancha crescer eu preciso ter a mancha pequena pra ter uma boa eficiência de controle é por isso que a gente vem trabalhando com a aplicação de fungicida desde a aplicação zero o pessoal me consulta muito sobre ah mas por que fazer a aplicação zero né é a aplicação zero diga isso que vem muita gente né talvez não saiba que seja a aplicação zero acho que grande parte sabe né mas talvez seja aquela primeira aplicação ali no vegetativo né professora isso a gente a aplicação zero ela já ganhou esse nome pro produtor não pensar que é aquela aplicação que ele já estava contabilizando no início do florescimento essa aplicação zero é quando o produtor entra pra fazer a dessecação pós-emergência que vai ser lá entre entre depende da região mas vamos dizer aí entre 25 e 35 dias tá ele vai entrar com o glifosato por exemplo e aí ele vai colocar um fungicida junto essa é a tal da aplicação zero e qual é o objetivo da aplicação zero não é ferrugem é principalmente manchas porque eu falei que as manchas estão na semente na palhada então é diminuir a taxa de manchas foliares septoriose crestamento de cercóspora mancha alvo e antraquinose e no sul do Brasil controlar o ídio inicialmente então esse é o objetivo da aplicação zero é focado em manchas e o ídio no sul manchas e o ídio no sul tá bom então tá aí a professora falou da aplicação zero tá e qual seria a sugestão então né até na minha propaganda aí na divulgação do do da live né eu ia fazer duas perguntas para a professora uma seria essa daí qual os produtos aí né para o controle da antraquinose tá aí como sugestão né pensando em molécula né qual que é a sugestão da professora então nessa aplicação zero então olha só vamos pensar o que que a gente tem de produto no mercado a gente tem o grupo químico triazol ácido birulina correto carboxamida carboxamida benzimidazol e os multissítios os benzimidazol eles perderam muita eficiência né professora praticamente aqui na nossa região praticamente talvez daqui a um tempo a gente sem a gente utilizar de repente mais pra frente eles podem estar voltando né mas no momento eu só citei então eu citei só citei o que que a gente tem né agora o que que a gente pode usar efetivamente triazol é uma ótima opção é o grupo químico que está eficiente vou só falar quais são triazol estubirulina mas não sozinho sempre associado ao triazol correto e o benzimidazol já perdeu eficiência benzimidazol benzimidazol a gente não vai recomendar mais então triazol ou triazol estubirulina aí vamos pensar sobrou carboxamida mas pra carboxamida é muito cedo vamos deixá-la pro pré-fechamento correto multissítios no geral não são compatíveis com glifosato correto correto mas se aplicado separadamente seria uma boa opção né professora no caso um cronotaronil isso sem o glifosato seria uma boa opção a gente já está pensando em casar aquela aplicação com glifosato então com glifosato o que eu poderia usar triazol estubirulina só certo tá agora sem 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 estar junto com glifosato eu poderia usar triazol estubirulina ou os multissítios certo com combinação desses produtos tá tá ok tá ok sem problema depois da aplicação zero a gente vai pensar na aplicação do pré-fechamento do pré-fechamento quais as opções que eu tenho no pré-fechamento a gente tem eu poderia falar 30 combinações diferentes mas de maneira geral produtos que tem carboxamidas carboxamidas então eu posso trabalhar com mistura dupla ou mistura tripla eu posso trabalhar com carboxamida estubirulina né ou eu posso trabalhar com mistura tripla triazol carboxamida estubirulina tudo isso associado a multissítio se você pegar a adoção de multissítio no Brasil o Rio Grande do Sul o Sul do Brasil né são os estados que tem maior uso de multissítio isso se deve principalmente a ferrugem tá mas os multissítios são muito eficientes para controle de mancha de oídio né do complexo de mancha de oídio e ferrugem também então o que eu estou dizendo é que na aplicação zero a gente tem mais restrição de mistura com glifosato sobra pra gente triazol e subirulina para aplicação do pré-fechamento a gente tem mais opções eu posso fazer combinações mas nessas combinações é importante que tenha carboxamida carboxamida é porque aí no caso também né professora também estamos levando em conta já e também é um programa aí pra ferrugem né isso não só ferrugem mas como um programa anti-estratégia anti-resistência porque quanto mais eu alternar os grupos químicos né é melhor e se você pegar os ensaios em rede do Brasil Nestor as melhores os melhores controles pra mancha alvo são as carboxamidas as carboxamidas né tá ok isso aí não tô dizendo que é pra usar carboxamida em todas as aplicações mas se eu tiver a opção de colocar carboxamida preferencialmente nas primeiras aplicações do pré-fechamento ali pré-fechamento e sequencial ok são ótimas opções então eu falei de opções para aplicação zero falei de opções para aplicação do pré-fechamento e quais são as opções para fechar o programa aí a gente volta para os produtos Triazol e Subirulina tá só interrompendo um pouco a senhora que a gente acabou de atingir três dígitos tá de pessoas na sala é um número bastante expressivo né porque tem muitas lives né eu acho que o pessoal tá gostando do nosso bate-papo que bom então só só pra voltar ali a gente tem pra fechar o programa a gente tem Triazol e Subirulina Morfolina né então até então eu não tinha falado de Morfolina porque a gente normalmente deixa pra fechar programa mas quem tem problema de oídio pode colocar no início mas Morfolina é um grupo químico que deixa a desejar em mancha por isso que normalmente aí pra vocês vocês não abrem programas com Morfolina então as opções pra fechar programa Triazol Subirulina e Morfolina e todos os programas associados a cloro ou clorotalonil ou mancozeb ou cobre tá ok em relação a esses multissítios a professora observa alguma eficiência melhor de um ou de outro na cultura da soja claro cada multissítio o produtor às vezes me pergunta o seguinte Nestor qual é o melhor multissítio isso em outras palavras que pergunta difícil né que pergunta difícil e eu tenho que perguntar pra ele qual alvo você tem na lavoura certo por exemplo o clorotalonil é excelente para o ídio mas ele é muito bom pra manchas e ferrugens pra antraquinose ele é o melhor dos multissítios o melhor dos multissítios né sim isso mancozebe é excelente para mancha alvo e excelente para ferrugem mas ele não é bom pra o ídio certo e o cobre o cobre é um produto médio pra ferrugem médio pra manchas mas é o único que tem ação sobre bactérias ah correto correto certo então por exemplo no crescimento bacteriano a eficiência dele é melhor por exemplo tem algumas regiões ali na Bahia que o pessoal usa lactofem pra travar a soja e aí muitas vezes aumenta a incidência de bacteriose e aí que acaba danificando a planta né professora isso aí porta de entrada então em torno de 3 a 5 dias depois ele entra com um produto à base de cobre por exemplo certo 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 né então assim aquela resposta pro produtor não tem qual é o melhor multisítio depende do alvo que ele tem no momento da aplicação é mancha é antracnose é mancha alvo é ferrugem então pra ferrugem clorotalonil e mancozeb são muito parecidos são ótimas opções né e aí eu vou diferenciar um pouco mais nas manchas ah tá ok tá ok professora então a gente falou da aplicação zero né aplicação e fechamento tá na terceira e na terceira seria eu poderia montar qualquer vários programas aqui de maneira geral eu falei que na primeira na primeira segunda aplicação eu gosto muito de carboxamidas produtos que tenham carboxamidas e na terceira e quarta desculpa na terceira e quarta desculpa eu prefiro TRIASOL E SUBIRULINA ou MORFOLINA e eu posso fazer combinações desses produtos com multissítio eu posso fazer TRIASOL E SUBIRULINA e multissítio eu posso fazer TRIASOL e multissítio eu posso fazer TRIASOL e SUBIRULINA e MORFOLINA né eu posso fazer MORFOLINA e multissítio então eu tenho uma série de combinações que eu posso fazer para fechar programas. Certo, tá ok. É porque aqui, como eu falei para a professora, acho que 80% são 3 aplicações. Em torno de uns 10% fazem 4 aplicações e talvez uns 15% já estão fazendo uma quarta aplicação, que seria essa aplicação no vegetativo, aplicação zero, e uns 5% ainda insistem só fazer duas aplicações. Isso. Essa questão de número de aplicações ela é muito particular da época de semeadura, da região, mas a gente sabe que quanto mais tempo eu proteger as folhas, e o fungicida é uma estratégia para manter a folha na planta, manter o potencial produtivo, mais chance de ter a boa produtividade. Porque eu falo o seguinte, não adianta eu aplicar fungicida depois que teve a desfolha precoce, porque eu já perdi a minha fábrica, eu preciso manter a minha fábrica funcionando, e o fungicida é uma forma de proteger essa minha fábrica. Então eu sempre falo que fungicida não aumenta o potencial produtivo, fungicida ajuda a manter o potencial produtivo. É por isso que a gente veio trabalhando, vem trabalhando há muitos anos com a aplicação zero, vem trabalhando com antecipação antecipação de aplicação, eu vou fazer isso todos os anos? Não, depende do quê? Da época de semeadura, da reação do cultivar e do clima. Por isso que às vezes o pessoal me pergunta assim, ah, qual é a melhor época para eu aplicar fungicida? Eu tenho que olhar a lavoura, porque eu não sei qual é a época que o produtor plantou, como é que está o cenário de doença, eu tenho que ir lá olhar como que está a intensidade, como é que está o clima, como é que está a previsão. Então, é um cenário bem, é um quebra-cabeça que a gente tem que montar. É verdade, não tem nenhuma receita de bolo, né professora? Cada caso é um caso, né? Isso aí. E tem que ver os detalhes, né? Porque senão fica muito fácil para plantar, tá? Viu professora? Isso aí. Voltando um pouco na antraquinose, só para a gente fechar a antraquinose, tá? O que a professora acha do hidroxidifentina, né? Para controle da antraquinose na cultura da soja? Olha, eu já vi algumas áreas, né? E não achei que... É, porque no feijão é muito utilizado, né? Isso. A gente tem que pensar que o coletótrio do feijão e o coletótrio da soja são espécies diferentes, né? Apesar de ser coletótrio, nem sempre o comportamento é o mesmo. Na soja, a gente não viu uma boa performance. No feijão, sim. Certo. Não, tá ok, tá ok. Agora, voltando um pouco para fechar também o diagnóstico aí, a recomendação em termos da soja, né? Como a senhora falou aí, aplicação no vegetativo, então vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Na média dos anos, a gente sempre teve um bom incremento. Só para dar um número para vocês, dependendo do... Nessa última safra, a gente teve incremento aí de três sacos e meio, tá? Certo. Em anos de alta pressão de doença, nós tivemos até sete sacos de incremento, na aplicação zero. Na aplicação zero. Não, e outra, né? Hoje, por exemplo, com o preço que a soja está, paga, né, professora? Com certeza paga. Tranquilamente. Tranquilamente. E correr risco, a gente não pode correr risco, né? Desde que a cúpula está implantada, né, professora? O máximo que a gente conseguir proteger, né, e dar condições para produzir, né, a gente está fazendo a nossa parte, né, tecnicamente. Então, assim, como mensagem final para o pessoal, eu quero deixar a ideia de que, assim, ó, doença é um fator importante. Ele tem que ser quantificado, monitorado, né, ele tem que ser identificado corretamente. E os programas de controle químico, eles devem contemplar de forma inicial produtos mais de amplo espectro, né, para a gente pegar os alvos mais amplos, que são manchas, né, que são o que é o oído, por exemplo, e no final a gente vai trabalhar com produtos mais antigos, porque se a gente começar com um bom programa de controle químico, lá no final eu vou ter uma quantidade controlável de doença. Então, eu falo que o controle de doenças na cultura da soja é um manejo de convivência. A doença apareceu e eu tenho que manter ela no nível baixo, para então conseguir começar com os melhores produtos, e na minha opinião, hoje nós temos os produtos à base de carboxamidas, trabalhar alternando com os produtos antigos, a base de triazol, subirulina e morfolina, e fazer combinações de todos esses produtos com o multissítio. Então, pensando num programa robusto, eu poderia montar 30 programas, mas a ideia inicial é aplicação zero, triazol ou triazol e subirulina, aplicação do pré-fechamento e a segunda, a primeira e a segunda, produtos que tenham carboxamidas, e no final, triazol e subirulina e morfolina, todo o programa, com exceção da aplicação zero, com o multissítio. Esse é um programa base. Base, tá. Professora, muita gente também não quer usar o multissítio em todas as aplicações. Se fosse fazer duas aplicações, seria a primeira e a segunda, né? Tipo assim, após a aplicação no... O que que a professora... Pergunta difícil. Eu falo o seguinte, usa na primeira e na segunda, porque se precisar na terceira e quarta, ele vai comprar. Concorda? Exatamente. Principalmente se já tiver pressão de doença, né, professora? Claro. Aí eu falo pra ele fazer na segunda e na terceira, e aí quando chegar na quarta, tá uma outra pressão de doença. Ele vai ter que fazer igual. Então, o número de aplicação, ela é muito particular da vontade do produtor. Aí eles me perguntam assim, duas é melhor que três? Claro que não. Três aplicações é melhor que duas. Então, depende da vontade do produtor de quanto ele quer investir. E hoje, a gente sabe que a soja está num valor bom, né? Nunca tivemos uma soja num valor tão bom. Eu vou arriscar não colocar um multissítio? Não vale a pena, né, professor? Não vale a pena o risco. Exatamente, tá. Professor, só pra fechar então o nosso bate-papo, hoje a gente está vendo muitos produtos aí à base de protoconazole. Certo? Uhum. Tá. Essas novas misturas, esses novos produtos que estão entrando no mercado, a professora, em relação às aplicações mais tardias, elas vão causar... A professora tem algum estudo em relação a... que vai causar alguma... Cito? Vamos falar em português. Olha, nós temos que pensar assim, ó. A fitotoxidade de triazóis ela é um processo acumulativo, tá? E a triazolintiona é um triazol. Então a gente tem que entender o seguinte, hoje nós temos já uns três ou quatro produtos à base de protoconazole no mercado, nós teremos em torno de oito produtos à base de protoconazole e a nossa pergunta é até quando eu quero que o protoconazole seja eficiente. Ah, eu quero que ele seja eficiente por muitos anos. Então a gente vai recomendar no máximo duas aplicações com protoconazole, como a gente faz para carboxamida. Toda vez que eu uso muito um produto, ele tem muita chance de ter queda de eficiência. Então vamos pensar que daqui a pouco o produtor vai querer fazer quatro que tenham produtos à base de protoconazole. Qual é o produto que vai cair de performance? O protoconazole. Então hoje a molécula... Toda molécula que fica muito exposta, né, professora? Seja independente de seja praga, plantas daninhas ou doença, né? Acaba perdendo eficiência, né? Devido a sua exposição. Isso aí. Então hoje o produto que mais precisa ser protegido é o protoconazole. Então não usem mais que duas e usem multi-sítio. Tá ok. Aí seria então de preferência também nas primeiras aplicações. Olha, de maneira geral a gente já posiciona ele nas primeiras aplicações por causa da fitotoxicidade. Quanto mais velha a folha, mais dificuldade de regeneração. Então a gente normalmente aplica nas primeiras aplicações. Mas eu não estou dizendo que o produtor é obrigado a usar duas de protoconazole. Ele pode usar uma. Sim, sim, sim. Ele pode usar no máximo duas. Tá. Ou às vezes tem produtores também que não usam também, né, professora? Isso. Eu acho que assim, a maioria dos produtores pelo menos uma de protoconazole já foi mais. Mas ele normalmente tem uma de protoconazole no sistema, no programa dele. Certo. Até como rotacionar as moléculas, né, professora? Exatamente. Então a mensagem final é essa aí, ó. Usem os produtos de forma consciente, usem multissítios, né, e assim a gente terá molécula por mais tempo. Qual que é a minha preocupação? Hoje, em teste, nós não temos nenhum grupo químico novo. Nós temos várias combinações de produtos que já estão no mercado. Mas grupo químico novo nós não temos. Não temos, exatamente. Então, professora, muito obrigado pela presença, né? Foi um bate-papo bastante informativo, né? Bem técnico, tá? Eu agradeço imensamente a participação da professora, né? Tá aí do sul do país, né? Aqui pro centro-oeste, né? Muito obrigado a todos também que participaram junto com a gente, tá, professora? Tá, meu? Muito obrigado, tá? E a gente volta a conversar um pouco mais pra frente também, durante a sábado. Ok. Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz que a gente tenha público, porque a gente sabe que a gente tá num momento de bastante live. Eu gostaria de convidar a todos a me seguirem no Instagram e no LinkedIn. Eu tenho feito um trabalho de divulgação, né, sobre fitopatologia duas vezes por semana, então toda quarta, todo domingo, eu publico informações aí relevantes sobre a fitopatologia. E também vou aproveitar pra falar pro pessoal que eu tenho um curso online chamado Desvendando Fungicidas em Soja, que tá lá na bio do meu Instagram, só entrar lá e olhar, que é um curso bem prático que eu falo das doenças da soja, dos principais fungicidas, grupos químicos e do manejo focado no controle químico, posicionamento de fungicidas. Então, quem tiver interesse, me segue ali no Instagram e tem todas as informações do meu curso online lá. Correto. Obrigado, então, pela presença, professor. Eu também vou deixar um recadinho aqui para os meus seguidores, né, que a minha próxima live já está marcada, hoje já foi confirmada, vai ser na próxima quarta-feira, a partir também das 20 horas, horário de Brasília, eu vou estar conversando com o engenheiro agrônomo Marcelo Morita, que faz parte da Cazuia, Inteligência Agronômica, de Luiz Eduardo Magalhães, batendo um papo sobre manejo de solos para áreas de abertura, para plantio de soja. Tá ok? Espero vocês, então, na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui no canal Agro MTK. Professora, boa noite, boa noite a todos. Fiquem todas com Deus. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Tchau.